Ultimamente, vou falar um negócio pra vocês, eu tenho ficado muito feliz com o crescimento desse canal E eu gostaria muito de agradecer a todos vocês que tem compartilhado os vídeos, que tem mostrado pro seu amigo Tem chegado novo aí no canal, mano, muito obrigado, na moral, eu tô muito feliz por isso, cara Salve, rapazinha, tão muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Aqui quem fala é o Calzi, e hoje tem o quê? Tem o quê? Tem pedido do canal, né? Teve o pedido nesse vídeo aqui, e hoje tem Gustavo Parodias, mano Mano, eu adoro esse canal aqui, porque, mano, simplesmente pela criatividade que eles têm De criar uma redublagem, e simplesmente quando é filme da Disney, alguma coisa assim Eles só regravam a música, mano, eles fazem uma letra E, mano, demais, isso eu admiro pra caraca, mano, mas chega de rolação, porque hoje eu gostava do Parodias E eu gosto muito, mano, bora para o vídeo, ó Finalmente eu encontrei a clipe toneta filosofa, o Tio Pilurlu, eu invoco você, rapaz Tia, tá linda? Sei, tá pensando que me tapinha, né? Sai daqui, bichita, sai daqui Pilulo, que que é isso? Eu só sei que vou embora dessa casa, não aguento mais essa vida Eu vou pedir o nego em divócio Por quê? Porque ele tá me traindo pelo videogame, não quer saber mais de mim Eles literalmente conseguiram botar o carioquês numa imagem, a Disney Ela quer terminar com o marido, aí a gente já fala o quê? Tempo fechou, tá vendo? O tempo fechou Que louca, nervosa, desesperada, querendo... Pimba Aí depois eu tomo um banimento, aí o que dá, ó Pimba Que fica botando as ideias na cabeça dela Que tô traindo ela Tô traindo sim com o videogame Então o Tio Pilurlu sabe de tudo Tem como trair com o videogame, né? O controle, ele tem uma vibraçãozinha, né? Vinhãozinho Na cabeça dele, ele acha que sabe, mas não passa de um maluco Não falei do Pilurlu, não, não, não Não falei do Pilurlu Mas forró fui dançar Cada lembrada parecia a dançarina do crelo Ela batava no crelo Chegou já batendo o tambor O que que eu falei pra vocês sobre o negócio deles regravarem Uma música, mano Gustavo Paródia é demais Eu admiro muito isso, de verdade O que que é Pilurlu, mano? Ele é um nome ou alguma coisa assim? Eu sei que é uma palavra ou é só uma palavra que eles criaram? É uma palavra, tipo, uma gíria, alguma coisa assim? Não falei do Pilurlu Eu já vi todo mundo fujicando É cada fofoca que o povo tá falando O senhor tem que contar, promete a ninguém dizer A filha da Maria tem um amante Ó, essas mexidinhas no ombro aí parece até vídeo de TikTok, hein, mano? E se você gosta de TikTok, vídeos de TikTok Já aproveita e me segue lá Todas as minhas redes sociais estão aí embaixo Todas elas são a mesma coisa O Pedro Calzi Isso é maravilhoso conseguir o mesmo nome pra todas as redes sociais, né? Aproveita e me segue que eu faço os vídeos maneiros lá também E o mestre dela pegou um em flagrante Piluru bem que disse que a fofoca Que eu ia saber Contei pra você Ele é do mal Não tem piedade Não Mudeiro profissional Mas já no ritual Ele manda aqui E é por isso que Não falei do Pilurlu Não falei do Pilurlu Não falei do Pilurlu Todos falam que eu seria uma santa E o Pilurlu prevê-o para mim Que na verdade eu seria uma Kinga E é isso que eu quero pra mim Mano, ele pega o vídeo, um filme infantil, cara E bota um negócio desse E a filha é santa Todos falam que eu seria uma Kinga E Pilurlu prevê-o Serei uma santa Eu quero tanto casar Pra cá com esse papo de filho Eu quero casar Pilurlu, Pilurlu Ele lascou tudo Meu Deus, agora eu tô meio confuso nas vozes aí Tá confundindo tudo Da moral O cara que editou e legendou esse vídeo Mas deve ter xingado muito Muito De verdade Meu Deus Meu Deus, um tá falando de Macumba Outro tá falando que quer ser Kinga Outro tá tentando juntar as predas ali Não sei se é pedra de craque Daqui a pouco as botam nesse meio também Mano, eu simplesmente fico admirado nessa paródia aqui, cara Porque eles conseguem regravar literalmente tudo Os caras são muito criativos, mano Gostou desse vídeo? Então deixa o like Se inscreve no canal E me dá essa força maravilhina Que vocês me dão aqui a cada dia, cara Um beijo no coração de vocês Tamo junto Até o próximo vídeo, ó Fui! Fui!